Levei essa mulherada tudo pra ver as araras aqui, ó Tudo passeando Cadê? Elas tem ninho ali dentro, olha que lindas Aqui, gente, Urânia é o melhor lugar, ou seja, mais linda É o melhor lugar? É o melhor lugar Olha lá a penca lá Aqui são todas livres Olha lá Fala sério Nossa, muito bonito Olha lá, tudo voando, olha a coisa mais gostosa Caralho Corre, amor Corre, caramba Se fosse o cachorro, gente No meu caso, ele ia levar a melhor, com certeza O gatinho A gorducha Essa gatinha já tem doninha Gostou da arara, né? É muito bonito Eu gosto assim, solto É, tem que ser solto E essa gata que tá do meu lado? Presa Presa, sim, muito presa Se me soltar, eu meia em outro lugar O que, fofa? É o horário delas, delas de dormir Olha ali Ai, meu Deus Amor, tira uma foto Não dá Estou namorando, amor, olha Coçando piolho uma da outra Olha que lindo Ali, ó Tem um monte, porque já tá escurecendo E elas não vê, ó Olha o carro Não tem quem não para pra ver Porque é muito bonito Elas tão namorando Esses aí já são filhotes, ó Elas tão tratando no bico ainda, ó E tem três, seis, sete Tem uma ali solitária Olha lá, tem mais ali, ó Ali, também Ali, ó Nossa, tem muitas Tá bonito O Silvio, o campo aí que a tia fala é desse O berço das araras dormindo de urânia Tem filhote? Pelo jeito a cena tá meio assim, ó Olha lá, ó Olha lá, amor Olha lá em cima Coisa linda Ah, é meio filhotona mesmo Tá tratando, ó Olha só Calma, amor Calma É muito Ah, os filhotes estão dentro daquele pau lá, ó É muito arara, hein Tá zoando Mas o ângulo aqui não tá legal Tá zoando Tá zoando